Mar do Sertão, terça-feira, 27 de dezembro. Timbó se recusa a acreditar que encontrou petróleo, mesmo com a confirmação de José e Candoca. Joca e Manduca salvam Xaviera. Pajeú descobre a fuga de Xaviera. Sabá se desespera ao constatar que Escolástica roubou o dinheiro que tinha escondido. Manduca, Joca e Xaviera convencem Pajeú a ir embora sozinho. Laura convida Tertulinho para trabalhar na JM Shadá. Deodora repreende Pajeú por reclamar de suas falas contra Candoca. Rosinha pede para José cuidar dos negócios de sua família. Laura avisa que Tertulinho precisa desistir de Candoca.